Amigo É o homem Que você quer Para viver Assim não posso Continuar Você me encontra Durante o dia E quando é noite Tem que voltar Se eu Tiver Duas Camisas Se Alguém Chegar com Frio, uma Eu darei Mais Do amor Sou Eloísta Eu Não Quero Sentir Um sócio Jamais Querida Consentirei É sempre É sempre assim Amigo Posso perder Tudo na vida Mas o amor Da mulher amada Nunca Você Você agora Vai decidir Qual de nós dois Será o homem Que você quer Para viver Assim Assim não posso Continuar Continuar Você me encontra Durante o dia E quando é noite Tem que voltar E quando é noite Tem que voltar Eu Eu Sou Eu Não Quero Sentir Um sócio Jamais Querida Consentirei Quem tem seu amor distante Que gosto Que gosto Que pode ter Quanto mais o tempo passa Mais tem vontade de ver Eu moro aqui tão longe Longe do meu bem querer A saudade me maltrata A distância vai sofrer Se eu pudesse voar Onde eu iria pousar Nos braços do meu amor Nos braços do meu amor Com quem eu vou me casar Depois que estivermos casados Ninguém vai nos separar Nós vamos viver felizes Até a morte nos levar Meu bem, acredite em mim Não deixe este amor Morrer A nossa felicidade Só depende de querer As intrigas que há entre nós É um delírio É um delírio De um amor inocente Que faz Nascer O ciúme Ciúme Faz mal Pra gente A falta dos Os teus carinhos Os teus carinhos O meu coração O meu coração Reclama Quero te ver sorrindo De amor Para quem te ama Quero te ver sorrindo De amor Para quem te ama Quero te amar Quero te ver sorrindo Quem disse que esqueci Se tudo por aqui Ainda está igual Eu fiquei assim Vadiu e tão manhoso Feito gato no tapete E preguiçoso Esperando o leite quente Que você tão sorridente Te acostumou tão mal Quem disse que esqueci Se ainda não morri E vivo a esperar Por você Ninguém me faz amor Do jeito que eu aceite Eu fico feito gato Esperando o leite Apago a luz e não Consigo adormecer Pode apostar que eu não te esqueci Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já tentei, me abri, fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Acesse www.tonoboteco.com Quem disse que esqueci Quem disse que esqueci Se ainda não morri E vivo a esperar por você E vivo a esperar por você Ninguém me faz amor Do jeito que eu aceite Eu fico feito gato Eu fico feito gato Esperando o leite Apago a luz e não Consigo adormecer Pode apostar que eu não te esqueci Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já tentei, me abri, fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já tentei, me abri, fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer Meu coração Se eu não puder te esquecer Mando dizer Mando dizer Numa flor Mando uma estrela avisar Que o velho amor acordou Se não puder me esquecer Basta dizer Basta dizer Por aí Quando você sussurrar Meu coração vai ouvir Esquecer Esquecer Difícil Demais Ninguém é capaz Se amou um pouquinho Esquecer Você nem pensar E quando eu tentar Que eu morra sozinho Se eu não puder te esquecer Se eu não puder te esquecer Mando uma estrela avisar Mando uma estrela avisar Que um velho amor acordou Que um velho amor acordou Se não puder me esquecer Basta dizer Basta dizer Por aí Se eu não puder te esquecer Quando você sussurrar Quando você sussurrar Meu coração vai vir Esquecer Esquecer Demais Ninguém é capaz Se amou um pouquinho Se amou um pouquinho Se amou um pouquinho E quando eu tentar E eu morra sozinho Senhor No amor, há momentos Que a gente tem que dizer um para o outro Decida Sente aqui comigo no som E vamos conversar É hora de Abrir o jogo Nosso amor está indo água abaixo Se deixar vira relaxo Temporal apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seu pecho não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaço é de ser Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo E em 82 E em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz fiz o que pude Descita Descita Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz Você se esqueceu Você se esqueceu Você se esqueceu Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz Para te fazer feliz Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida, ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda me amo Tô no Boteco Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto e sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços e deixou-me com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou no culto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou no culto E logo desapareceu Quanto acordei Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas Minhas lágrimas molharão Minhas lágrimas 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 Nesta longa estrada da vida Por isso não posso parar Mas esperança que sinto eu te amo Alcançando o primeiro lugar Mas esperança que sinto eu te amo Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Alcançando o primeiro lugar Eu não posso parar Mas esperança que sinto eu te amo Eu não posso parar Mas esperança que sinto eu te amo Meu Deus amizou Eu não posso parar um hino, por esse mundão de Deus, e para a nossa felicidade, o filme Estrada da Vida, o sonhei com você está zoom por aí milionário Zé Rico, na casa dos 39 anos de estrada nós só temos que agradecer a Deus, e aos nossos amigos que advogam os nossos trabalhos, mais uma vez amigos, obrigado por tudo nós agradecemos em nome do milionário Zé Rico em nome de todos aqui, esses profissionais participando com a gente os nossos agradecimentos obrigado amigos obrigado mais uma vez obrigado obrigado e aí Amém. Amém. Adirei seus pedaços ao vento Gritei bem alto, viva a vida O sol que andava meio ausente Voltou a brilhar novamente No sorriso da mulher querida As minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais distância da de louca Quando de amor estava quase morrendo Senti seus lábios para a vida Me trazendo com a respiração De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção Eu sou trofeiro e adoro esta vida A gente vai para onde quiser Não tenho amores, querência nenhuma E nunca me prendo por uma mulher De liberdade, um pingo de raça Esta é a vida que sempre eu quis Levando a tropa eu vou pelo mundo Sorrindo e cantando sou muito feliz Muitas mulheres bonitas me querem Muitas promessas de amor recebi Mas meu destino é pagar pelo mundo Sempre cantando sou muito feliz Muitas mulheres bonitas me querem Muitas promessas de amor recebi Mas meu destino é pagar pelo mundo Mas meu destino é pagar pelo mundo Sempre cantando sou muito feliz Agora amigos Agora amigos, vamos cantando juntos É muito bom, quer ver? Deixe esta vontade Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Tranque esta verdade Quase louca Libertar Não vejo a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você No meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo Que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente Eu preciso gentilmente me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga esta verdade Quase louca Libertar Não vejo a boca Quando o sol amanhecer Todo boteco Eu queria ter você No meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo Que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente Eu preciso gentilmente me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Quando eu te encontrar Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga esta verdade Quase louca Libertar Não vejo a boca Quando o sol amanhecer Deixe esta vontade Dividida Dividida Eu quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga esta verdade Quase louca Libertar Tu deixo a boca Quando o sol amanhecer Quando o sol amanhecer Quando o sol amanhecer Estou no boteco Estou escrevendo esta carta Meio aos prantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o teu olhar Está fazendo algum tempo Que uma coisa Que por dentro Despertou E é tão forte Que não pude te contar Quando você ler Eu vou estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Perdão amiga São coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar A ela esta carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela causa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já sou feliz Eu que tenho amor E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor Cancela Vá sozinha Não vou mais Quando cheguei Quando cheguei No portão Da minha casa Como se eu tivesse asas Me senti igual criança Deu vontade de voar Quase entrei pela janela Minha esposa ali tão velha Dei-lhe um forte e longo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas as palavras vinham E rolavam como pedras E ela só me escuta Ao enxugar Ao enxugar minhas lágrimas Com beijos Revelou que já sabia Mas iria perdoar Como eu poderia dar A ela esta carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já tenho amor Se eu já tenho amor E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor Cancela Vá sozinha Não vou mais Como eu poderia dar A ela esta carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor Cancela Vá sozinha Não vou mais Vá sozinha Não vou mais Não vou mais Com a minha passagem Não vou mais Hum, não vou mais Não vou mais Não vou mais Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender o seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme Acesse www.tonodoteco.com O dia inteiro te odeio, te busco, te caço Mas o meu sonho de noite é de beijo e de abraço Porque os sonhos são meus, ninguém roube nem tira Melhor sonhar a verdade que amava mentira Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme Que comecei? Mato esse amor ou me mata o licor steions Na casa que o meu bem mora Ao lado do seu portão Eu escrevi o meu nome Dentro de um coração Expressei meu sentimento A quem passa por aqui Vai saber que já tem dono O amor que mora ali É o anjo loiro dos cabelos cacheados Um metro e setenta e cinco Meu pedaço de pecado É uma paixão que rasga o peito pelo avesso Trinta e cinco de cintura Cem por cento que eu conheço Ai, esse amor me mata A saudade dói, solidão corrói A paixão maltrada Ai, entrou no meu peito Feito um passarinho Fez o seu ninho Não tem mais jeito É um anjo loiro dos cabelos cacheados Um metro e setenta e cinco Meu pedaço de pecado É uma paixão que rasga o peito pelo avesso Trinta e cinco de cintura Trinta e cinco de cintura Trinta e cinco de cintura Cem por cento que eu conheço Trinta e cinco de cintura Ai, esse amor me mata A saudade dói, solidão corrói A paixão maltrada Ai, entrou no meu peito Feito um passarinho Fez o seu ninho Não tem mais jeito Ai, entrou no meu peito Ai, entrou no meu peito Feito um passarinho Fez o seu ninho Não tem mais jeito Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! As andorinhas voltaram E eu também voltei Pousar no velho ninho Que um dia aqui deixei Nós somos andorinhas Que vão e que vêm à procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas com grande dor Igual a andorinha Eu parte sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão As andorinhas voltaram E eu também voltei Pousar no velho ninho Que um dia aqui deixei Nós somos andorinhas Que vão e que vêm à procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas com grande dor Igual a andorinha Igual a andorinha Eu parte sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando Sozinha não faz verão ferida, ferida, machucada Uma andorinha Mas volta pra casa ней Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite, vi uma boate aqui na zona sul A dor do amor, é com outro amor, que a gente cura Vim curar a dor, desse mal de amor, na boate azul E quando a noite, vai se agonizando, no clarão da aurora E os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as cordas, sozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, se não sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite, da boate azul Estou no pego E quando a noite, vai se agonizando, no clarão da aurora E os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as cordas, sozinho de novo, tive que sair Só ir de que jeito, se não sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite, da boate azul Quando eu te conheci, do amor desiludida Fiz tudo e consegui dar vida, a tua vida Dois meses de aventura, o nosso amor viveu Dois meses com ternura, beijei os lábios teus Porém eu já sabia, que perto estava o fim Pois tu não conseguias viver só para mim Eu poderei morrer, mas os teus versos não Minha voz, minha voz, minha voz Minha voz nasceu, me referindo o coração Boneca cobiçada Das noites de sereno Teu corpo não tem dono Teus lábios tem veneno Se queres que eu soa É grande o teu engano Pois olha nos teus olhos Vê que não estou chorando Porém eu já sabia, que perto estava o fim Pois tu não conseguias Pois tu não conseguias viver só para mim Eu poderei morrer Eu poderei morrer, mas os meus versos não Minha voz nasceu Minha voz nasceu, me referindo o coração Minha voz nasceu, me referindo o coração Boneca cobiçada Das noites de sereno Teu corpo não tem dono Teus lábios tem veneno Se queres que eu soa É grande o teu engano Pois olha nos meus olhos Vê que não estou chorando Oh... Oh... Música... Encoste a tua cabeça No meu ombro e chora E conta logo tua mágoa Toda para mim Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Amor, eu quero teus carinhos Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade ficou Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Encosta tua cabecinha No meu ombro e chora E conta logo tua mágoa Toda para mim Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Quem chora no meu ombro Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Quem chora no meu ombro 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 Por que eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade ficou Se ela vai embora 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 Por que não gosta de mim Se ela vai embora Sei o que lá vai indo Pro rumo da minha terra Por favor, faça a parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu Vai, caminhei Leva esse recado meu Por favor, diga pra mãe Selar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que o finado pai me deu Do meu cachorro canteiro Meu galo índio brigador Minha velha espingarda E o violão chorador Vai, caminhei Leva essa este favor Caminhei, diga pra mãe Pra não se preocupar Se Deus quiser este ano Eu consigo me formar Eu pegando meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudos Vou deixar tudo e volto pra lá Vai, caminhei Leva, não esqueça de avisar 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 Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Acordou o meu sorriso adormecido Trouxe um brilho diferente Ao meu olhar Fez meu mundo acontecer Mais colorido Coisas que só a mulher Nos faz enxergar Pra ser um grande homem Tem que ter A majestade da grande mulher Hoje eu quero Na canção agradecer Mais uma vez Todo bem que nesta vida Você já me fez Olha aqui Minha mulher E meu amor Eternamente Meu amor Não me canso Grita o mundo Quantas vezes eu puder Que o maior brilho de um homem Está na luz de uma mulher Pra ser um grande homem Tem que ter A majestade da grande mulher Hoje eu quero Na canção agradecer Mais uma vez Todo bem que nesta vida Você já me fez Olha aqui Olha aqui Minha mulher E meu amor Eternamente Meu amor Não me canso Grita o mundo Quantas vezes eu puder Que o maior brilho de um homem Está na luz de uma mulher Olha aqui Olha aqui Minha mulher E meu amor Eternamente E meu amor Não me canso Grita o mundo Quantas vezes eu puder Que o maior brilho de um homem Está na luz de uma mulher Eu que o maior brilho de um homem Aquele mar Música Senta aqui neste banco Pertinho de mim vamos conversar Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos e me encarar Agora chegou sua hora Chegou sua vez Você vai pagar Eu sou a própria verdade Chegou o momento Eu vou te julgar Pedi pra você não matar Nem para roubar Roubou e matou Pedi pra você agasalhar A quem tem frio Você não agasalhou Pedi para não levantar Falso testemunho Você levantou A vida de muitos coitados Você destruiu Você arrasou Meu pai lhe deu inteligência Para salvar vidas Você não salvou Você não salvou Em vez de curar os enfermos Armas nucleares Você fabricou Usando sua capacidade Usando sua capacidade Você destruiu Você se condenou A sua ganância A sua ganância foi tanta Foi você que causou Foi você que causou Foi você que causou esta guerra Foi você que causou esta guerra Destruiu a terra dos seus ancestrais Você é chamado de homem Mas é o pior dos animais Agora que está acabado pra sempre Vou ver se você é culpado ou inocente Você é um monstro Bovarde e profano É um grão de areia Frente ao oceano Seu ovo falou alto Você tudo comprou Pisou nos mandamentos E a lei santa ensinou A mim você não compra Com o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo O Filho de Deus Amém Amigos É com muito carinho que nós queremos Agradecer a presença das famílias da juventude Um zoom bem forte Do milionário Milionário E do Zé Rico Muito obrigado Esta é para o meu Mato Grosso querido É paixão pra mais de quilômetro Viajando pra mais de quilômetro Dois meses juntinho dela Eternamente serão lembrados Pedraço da minha vida Lembranças do meu passado Jamais será esquecida a imagem dela De um anjo amado Dois meses passarão logo É no copo que eu afogo Sessenta dias apaixonado Se alguém fala em Mato Grosso Eu sinto o peito despedaçado O pranto rola depressa No meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei Aparecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão O amor Para o meu coração Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Esta solidão Do amor Para o meu coração Eu preciso partir Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Do amor Para o meu coração Amor Eu gostaria De saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Porque se for verdade Eu preciso partir Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Do amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Esta solidão Do amor Para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração Eram dois amigos Inseparáveis Inseparáveis Lutando pela vida E o pão Levando um sonho Levando um sonho De cidade em cidade De serem donos De serem donos Do seu caminhão Com muita luta E sacrifício Para pagar Para pagar em dia Para pagar em dia A prestação Se realizava o sonho Finalmente O empregado O empregado Passa a ser patrão Suas viagem Suas viagens O caminhão Caminhoneiro Dizia ao amigo Vou lhe dar Meu filho Para batizar Mas o destino cruel e traiçoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva A chuva fina E a pista molhada Com uma carreta Foram se chocar Mas como todos Tem a sua sina Uma morte Uma morte Não levou E agonizante Nos braços Flamintes Para conhecer Meu filho Porque eu não vou Naquela curva Beira da estrada Uma cruz Ao lado do pinheiro Marca pra sempre Onde foi Ceitada A vida E o sonho De um caminhão Com a morte Do companheiro A saudade Vai chegar Aqueles bons E velhos tempos Nunca mais Irão voltar Mas o destino Cruel e traiçoeiro Marcou a hora E o lugar A chuva fina E a pista Molhada Com uma carreta Com uma carreta Foram se chocar Mas como todos Tem a sua sina Uma morte Uma morte Não levou E agonizante Nos braços Do amigo Diz Para conhecer Meu filho Porque eu não vou O amor 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 Obrigado.